Há poucos dias das eleições no Vitória, Pinto Brasil reafirma que não vai participar em nenhum debate com o Júlio Mendes, nem pela internet. Não, eu tenho dito que não... penso que era perda de tempo falar com o Sérgio Júlio Mendes, porque ele defende um projeto que eu não defendo e, portanto, qualquer tempo que perdêssemos os dois, acho que era mesmo perda de tempo, acho que não justifica. Nas primeiras eleições que concorri, não tive problema nenhum em falar com o Sérgio Emílio Macedo, porque o tipo de gestão era o mesmo. E pensávamos os dois da mesma forma, obviamente com programas diferentes. E aí eu não recusei qualquer tipo de debate ou qualquer tipo de entrevista, inclusivamente fomos a Lisboa, à Sport TV, fazer um debate na televisão. Mas aí tínhamos os dois o mesmo sentido de gestão do clube, obviamente ele com uma ideia ou com outra, ou ele com um programa ou com outro. No caso do Sr. Engenheiro Júlio Mendes, o conceito de gestão dele é completamente diferente e de maneira que não é... Eu penso que era só uma perda de tempo. O candidato da Lista B esteve no Cibercentro a participar no chat promovido pela Associação Vitória Sempre. Foi uma noite diferente, uma tecnologia futurista e respondemos aos sócios da melhor maneira, dentro daquilo que eles nos perguntaram. Acho que foi interessante. Já é uma tecnologia que domina, uma tecnologia nova, uma forma nova de comunicar com os sócios? Sim, é uma tecnologia que domina, porque hoje em dia tudo, digamos, ir à volta desta tecnologia. Eu costumo é aceder a sites de trabalho, de empresas, dos meus clientes, pronto, da vida do mundo profissional, dos negócios que eu tenho. Basicamente é isso que eu faço. E como não tenho muito tempo disponível, pronto, fico-me por aí, não é? Depois também fora disso, preciso descansar um bocado, porque no outro dia é dia de trabalho novamente. E como eu trabalho cerca de 12 horas por dia, parece-me que chego ao fim e não tenho muita vontade de andar aí a fazer visitas aos sites. Das questões que respondeu, houve algumas que Pinto Brasil reteve. Eu acho que existe neste momento uma grande preocupação por parte dos sócios em saber como é que se vai pagar, onde está o dinheiro e de onde vem, e como é que são os contratos e os avais e etc. Pronto, acho que foi a parte onde houve mais insistência por parte dos sócios. Pena é os sócios não terem tido esta atitude há uma série de anos atrás porque, no meu entender, relaxaram muito e agora estão constantemente a pressionar sobre essa assunto. E é um assunto que já está resolvido ou ainda está a ser pensado estas soluções? Não, esse assunto está a ser negociado, como eu já tenho dito várias vezes, está a ser negociado. Nós somos pessoas de bem, íntegras e responsáveis e não podemos estar aqui a falar sobre situações que desconhecemos. Portanto, isto é uma situação que está a ser negociada. Obviamente que o término dessa negociação só será feito após a minha entrada como presidente no Vitória. E para o dia 31 de março, Manuel Pinto Brasil está confiante. Há uma certa, digamos, facção de sócios que está, que nota-se que está de um lado, que apoia a Lista B, que acredita plenamente no programa da Lista B e cada vez mais isso está a aumentar, em termos de apoio dos sócios do Vitória. Está confiante para no dia 31 de março o resultado ser diferente da última candidatura? Sabe que a primeira candidatura é sempre a primeira candidatura, não é? Tive que me dar a conhecer aos sócios. Não sou uma pessoa muito conhecida no meio porque, como eu digo, o trabalho absorve-nos maior parte do tempo. E como eu trabalho com multinacionais e somos 100% exportadores, também passo algum tempo fora do nosso país. Claro que se entrar para presidente do Vitória, terei que deixar de fazer essas viagens. Mas também já tenho pessoas competentes na fábrica que podem fazer esse trabalho por mim. Debates com o Júlio Mendes estão fora de questão e Pinto Brasil diz que não se trata de uma questão de receio. Eu lido todos os dias com empresas multinacionais. Onde eu, à beira dessas empresas, sou muito pequenino e consegui-me afirmar lá. E, portanto, se me consegui afirmar dentro do seio dessas empresas, foi porque consegui com que essas empresas tivessem algum respeito pelas minhas empresas. Portanto, não é, nem os sócios podem pensar que eu que não faço um debate com o ser engenheiro Júlio Mendes, porque tenho medo dele ou de eu ser engenheiro Júlio Mendes, não me intimido. Nem ele, nem ninguém, acho bem. O chat com o candidato da lista A está marcado para a próxima segunda-feira, às 21h, também no Cibercentro de Guimarães.